Vini, vou abrir o noticiário te ouvindo. Conta pra gente o que disse o Fábio Porchat a respeito do Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Pois é, Silvio, você sabe que o Porchat mal saiu de uma polêmica que foi do especial do Porta dos Fundos e a Civil envolvido em outro e olha que nem no Brasil ele está, né? Mas ele já até comentou aí sobre o que a galera falou dele na internet ontem. O vídeo da declaração dele, Silvio, foi gravado pro canal do Rica Perrone no YouTube e nem é um vídeo recente, é um vídeo de 10 de dezembro. Só que o pessoal aí da esquerda acabou desenterrando este vídeo tirando ali um trechinho do que o Fábio Porchat fala sobre o Lula, né? E fala também sobre o Bolsonaro. Vamos ver o trecho pra vocês entenderem melhor. Eu sou contra o Lula, eu acho que o Lula tem lá coisas positivas que ele fez que nunca nenhum presidente tinha feito, mas eu acho que ele roubou, eu acho que ele instaurou, o PT instaurou uma máquina lá, pagamentou a máquina, a gente tem petrolão, a gente tem mensalão, a gente tem tudo que aconteceu, a Dilma fez a economia destruir. Então eu acho que o Lula é sanado. Tem um problema ali. Agora você me fudeu um pouco, porque olha só. Então significa que você odeia o Bolsonaro? Odeia o Bolsonaro, eu acho que é o mais despreparado do mundo, eu acho ele nocivo para o país, para a instituição. Eu acho que a única coisa positiva do Bolsonaro ter ganho é porque tirou o PT de continuar e eu acho que é um sinal muito ruim para o país dizer que depois de 16 anos, depois de tantas descobertas que a Fábio Atruz, o PT vai continuar. Aí, Silvio, retiraram então esse trecho do Porchat e a esquerda começou a deduzir então que o Porchat teria votado no Bolsonaro nas eleições passadas. Aí que está o problema de você não assistir a coisa toda. Porque depois, quando você vai ver o vídeo completo, o Porchat passa os próximos 15 minutos, pelo menos, batendo no Bolsonaro, falando que ele acha que o governo do Bolsonaro é uma tragédia. inclusive fala que na eleição, no primeiro turno, ele não votou, porque ele não estava no país, mas ele teria votado na Marina Silva, que ele acha que a Marina Silva era uma candidata mais ponderada, e que no segundo turno ele votou no Haddad. Então ele não votou no Bolsonaro, ele votou no Haddad. Mas mesmo assim, porque tiraram essa frase aí de contexto, retiraram apenas um trecho, a esquerda acabou cancelando o Fábio Porchat. Adriles, vou passar a boca para ele, diga lá, em que loucura, em votar na Marina no Haddad, falando do Bolsonaro. Eu acho preferível votar em Satã do que votar no PT. Digo isso de maneira absolutamente ostensiva. Eu falo isso em nenhum tipo de arrependimento. Esse tipo de comparação entre pessoas, né? Pessoas, presidentes. Ai, o Bolsonaro é vulgar, o Lula também é safadinho. Eu acho que isso, não estou falando de Miss, não estou falando de concurso de Miss, de Miss Congeniality, de Miss Personalidade. A gente está falando de presidentes da República. E eu acho que absolutamente desmedida a comparação, no seguinte sentido, o Lula fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade já verificado. Na humanidade, não estou falando do Brasil, é da humanidade. Da galáxia. Ele corrompeu o próprio Estado. Não é que teve corrupção no seu governo. Qualquer governo da história da humanidade existe corrupção dentro dele. Claro, ele fez do Estado um assessor de corrupção. Ele comprou partidos, ele comprou parlamentares, ele subverteu a ordem das instituições e as corrompeu em si para ajudar amigos, para ajudar ditaduras esquerdistas corruptas como ele, para ajudar a própria família, para receber denesses de empreiteiras e empresas que se locupletaram através do esquema de corrupção gigantesco que ele implementou. O Bolsonaro é só um ser, nas palavras do Poxa, um ser vulgar. Dizer que a única coisa que ele fez foi tirar o PT do governo já seria muito grande. Eu acho que a declaração dele é no âmbito das declarações, do comportamento. Você veja, por exemplo, a gente vai mostrar agora, o tweet que ele fez, viu, Silvio, nessa resposta, a repercussão toda da história, onde ele fala o seguinte, gente, eu estou viajando e não estou entendendo muito bem o que está acontecendo por aí. Eu não quero o Bolsonaro mesmo possível e achar o Lula safado ao mesmo tempo? Mas é isso. Eu acho que a pessoa, a personalidade, do cargo que ela ocupa. Para que você vai comparar o Lula com o Bolsonaro? É lógico que tem um motivo político subliminário, inclusive dentro da pergunta. O Bolsonaro, a despeito do fato, aliás, em cima do fato dele ser um eventual despreparado, eu já disse essa tese aqui, o bacana do presidente Bolsonaro é que ele não sabe nada sobre a maioria dos assuntos que ele coloca ministros bem informados lá, como o Sérgio Moro, como o Paulo Guedes, dizer que ele não fez nada depois do PT, exatamente negar... Já nessa entrevista diz o contrário, diz que o Bolsonaro só coloca ministros que detestam o próprio ministério. É ridículo, é patético. Ele colocou a Damares, que é contra direitos humanos, colocou o Van Traube, que não gosta de educação, colocou o Salles, que não gosta de meio ambiente... Aí o petismo satânico eleva a alma do rapaz, dá uma sanguinolência no suposto isentismo dele. Porque o Sérgio Moro melhorou o percentual de criminalidade no país, o Sérgio Moro Guedes melhorou a estrutura, a conjuntura econômica do país, todos os números são positivos. A Damares, a despeito do fato de você discordar ou não da religião evangélica dele, tem feito boas ações, pelo menos bons princípios, para melhorar a questão dos direitos humanos no Brasil. O Bolsonaro não persegue ninguém, nem gay, nem mulher, nem negro, como diz esse tipo de esquerda que acha que existe um fascismo imaginário dentro, incrustado na ação do governo. Ou seja, não tem termo de comparação entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem que diz algumas basófis, algumas coisas vulgares, mas não faz das suas basófis, das suas ações vulgares, ação de governo. Muito pelo contrário, o governo, desde o ponto de vista de números, que é o que importa, tem se valido de ótimos números. Só fazer uma ponderação aqui, vocês dois seguem aí no debate, mas só fazer uma ponderação que até, por exemplo, o Instituto Datafolha, que é contestado por muitos bolsonaristas e tal, pelo próprio presidente, porque tem uma ligação evidente com o jornal Folha de São Paulo, da qual o presidente não gosta e critica sempre. Até o Instituto aponta que alguns ministros, como você mesmo citou o nome do ministro Sérgio Moro e da ministra Damares... O ministro Tarcísio Gomes de Freitas de infraestrutura, que é mais calado, ele fica longe dos holofotes e tal, tem aprovação, esses três, por exemplo, tem índices de aprovação muito grande na população em diversos estratos da sociedade, do eleitorado pesquisado, seja de baixa renda, outros ministros em eleitorado com renda mais alta, nível de escolaridade maior, enfim, há ministros muito bem avaliados, o que me faz discordar dessa parte da fala do Fábio Porchat. Estou só, fiz esse apontamento aqui para entrar na conversa, devolvo aí então o debate para vocês dois. Mas é um bom apontamento, Silvio, porque por outro lado, a avaliação do Bolsonaro é pior do que muitos desses ministros e pior até do que ex-presidentes. Se você pegar o primeiro ano do governo Lula, havia uma percepção e uma aprovação muito maior do que o do primeiro ano do governo Bolsonaro. Ali era a hegemonia, é o império. Então acho que é complicado comparar também um ano do que oito de Lula, por exemplo. Falando de presidência. A gente não pode fazer oposição, meu caro vinho. O que veio depois a gente sabe. Assim como a gente não faz oposição a um tipo de fascismo imaginário, a gente não tem jeito de fazer oposição a um futuro. A um futuro exatamente, a um princípio de algo que ainda vai acontecer. O que a gente tem é um ano de governo. Não, mas a gente, infelizmente, a gente tem 13 anos de governo petista que se estabeleceu como o mais corrupto e o mais fomentador de corrupção da história. Isso é fato, isso é histórico. A história do Bolsonaro até agora não tem elementos de que o Bolsonaro transformasse o Estado num Estado fomentador de corrupção e um Estado corrupto em si. Mas no primeiro ano do Lula também não tinha. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, mas eu não posso fazer oposição. Eu não sou vidente, eu não sou mãe de nada. Não posso fazer oposição ao futuro. A comparação que a gente tem entre um ano do Bolsonaro e 13 do governo petista, infelizmente. Aí você fazer esse cálculo assim é meio sofismo.